Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero também dar uma mensagem aos prefeitos e aos vereadores do Brasil que nos acompanham neste momento. A titularidade permanece do município. As Câmara de Vereadores têm a responsabilidade, junto com a Constituição Municipal, em decidir o futuro que quer dar para o seu saneamento. Se vai fazer, naturalmente, uma parceria ou contraria de programa com o Estado ou, naturalmente, se vai fazer uma concessão. Mas muita gente está demonizando a privatização. Senhor presidente, mais uma informação que eu quero compartilhar com esse plenário. Existe um país, Cuba, cujo a capital é Havana. E olha, senhoras e senhores, o tratamento de água de Havana, quem faz o serviço é uma companhia chamada Águas de Barcelona. Portanto, a capital de Cuba, Havana, é a capital que tem o tratamento de água privatizado. Então, portanto, não há nenhuma demonização disso, porque até países socialistas... Então, portanto, não há nenhum problema. Então, portanto, não há nenhum problema. Obrigado.